Hoje só tem um salve, então salve pro ThunderX22 que basicamente queria aparecer no vídeo, pronto, apareceu! E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal favorito do Coreia Sim, pra quem não sabe, esse aqui é o canal favorito do Coreia E hoje eu vou estar ensinando vocês a pegar a Armor of Desgraça, tá? Porque essa arma é chata demais de farmar, é muita... tem que fazer muito movimento repetitivo É, ficou esquisito, mas tá bom É, e... é a Armor of Way, beleza pessoal? É o último item do set of Way, e até que enfim eu tô fazendo esse vídeo, né? Porque eu dei uma enroladinha, desculpa E lembrando que a Armor dá 25% de boss em tudo, assim como o Hell e assim como a Cape Porém, vamos supor que você equipe o Hell, a Cape e a Armor, você continua com 25% Ele não estaca, beleza? Ele mantém 25%, né? É, devia ter ou pelo menos aumentar uns 10%, né? Mas não aumenta, aí quer que você farme um bagulho de doente e não tenha bônus E se você for farmar essa porcaria, meu parabéns, viu? Mas enfim, vambora Padrão aqui embaixo, em museu Só que hoje vai ser diferente, porque o vídeo é muito complicado de explicar Sobre o Firenest Arm, então eu vou mostrar ela no Merge primeiro É... e por favor, tá pessoal, presta muita atenção no que eu vou falar Pra pegar ela, você precisa de 1 Paudron Relic E pra pegar esse item, você precisa de 15 Paudron Fragment Também vai precisar de 1 Breast Reap Relic E pra pegar o mesmo, você vai precisar de 10 Breast Reap Fragment E também pra pegar 1 Vaumbrace Relic Você vai precisar de... Não, é, vai precisar de... 15 Vaumbrace Fragment E o outro item que você vai precisar é 1 Graunter Relic Pra pegar o mesmo, você vai precisar de 25 Graunter Fragment É um nome muito chato, desculpa E por último, 1 Graves Relic E pra pegar ele, você vai precisar de 10 Graves Fragment E agora eu vou ensinar vocês a fazer a cast pra tá pegando os itens, beleza? Cast, Paudron Offway Para obter o Paudron Relic, mate o monstro Ultra Arclote em Barra Join Grave Strike A cast tropará o Paudron Fragment E você vai precisar de fazer a cast várias vezes No caso, você vai matar o boss 225 vezes Cast, Batstripe Offway Para obter o Batstripe Shard, mate o monstro O Karnax, em Barra Join, a quest, ou não sei falar essa de join E a cast tropará o Bad Play Fragment E você vai precisar de matar esse boss apenas 100 vezes Cast, Vaumbrace Offway Para obter o Vaumbrace Herrick, mate o monstro Blood Titan Em Barra Join Blood Titan E a cast tropará o Vaumbrace Fragment E você terá que matar o boss novamente 225 vezes Puta que pariu, mano, é muita coisa, velho Cast, Ground Wraith Offway E para obter o Clão Tatch Charge Não sei se não, essa porra Mate o monstro Ultra Arclote em Barra Join, Ultra Arclote E a cast tropará o Ground Tatch Fragment, né E no total, você terá que matar o Ultra Arclote 125 vezes, pessoal O Ultra Arclote 125 vezes Cast, Graves Offway Para obter o Grave Charge Mate o monstro, muta Dead Void Dragon Em Barra Join, Boss Chaleng E a cast tropará o Grave Fragment E no total, você terá que matar o boss 150 vezes Beleza Basicamente, se você for pegar essa Armor, né Armor of Demence Você vai ter que se fuder muito Porque você vai ter que matar cada boss pelo menos 100 vezes Eu acho que tá no total de 700 vezes Vai ter que matar os bosses aí São 5 cast, mas mais de 700 vezes matando o boss Mano, é muita coisa, pessoal Enfim, né É um dos farms aí mais hard do game Tem que ter muito doido pra pegar, pessoal E finalmente já terminei a playlist aí Vou deixar agora pra vocês Eu acho que tem uns itens Guardian também Mas aí é um pouquinho mais chato de pegar As Guardians Offway As coisas Guardian aí E só mais pra frente bem no futuro E eu vou nessa, pessoal Até a próxima Fui! Fui!